Bibi, a gente viaja por aí fazendo shows pelo Brasil inteiro, fora do Brasil, Argentina, Portugal. Às vezes com um show só de tango, um só de música brasileira, um só de fado. Não importa. Tem sempre uma pergunta que não falha, que não falta da plateia, né? É, sim. Sempre perguntam pra mim, ué, não vai ter piaf? É, sim. É, sim. Sempre perguntam pra mim, ué, não vai ter piaf? É, sim. Sempre perguntam pra mim, ué, não vai ter piaf? É, sim. Sempre perguntam pra mim. É, sim. Sempre perguntam pra mim. É, sim. Sempre perguntam pra mim, ué, não vai ter piaf? 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 É, sim. As pessoas não vão ter piaf? Agradecemos de coração. Muito obrigada.